Ah, você sabe que eu tenho um outro plano, não é? Hum, plano de quê? De bater pau? É plano, plano de férias, é sobre de primavera. Férias, onde é que você quer ir nas férias? Ai, eu esqueci, eu te esqueci até a noite. Você não sabe que é essa que ela não tá filmando com a gente? Tá filmando nós duas. Eu e você. Ai, por que a pessoa não tava? Eu tô aqui. Por quê? Tá me vendo? Você não tá me vendo? O que? Porque a pessoa não disse nada. Eu tô falando. Agora sim. Ah, tá bom. Você é só acostumar cair. Não vai cair. Não vai cair. De jeito. Lentinho. Tá torto. Desculpa. Obrigada. Bem que eu tinha menininho aqui, o Susan. É a Susana, ó. Igualzinho, ó. Susaninha, ó. Sim, qual é? É pequenininha. E você é pequenininha ou você é grande? Ah, foi crescer. É? Foi crescendo desse tamanho. O que mais? Depois eu vou comer tudo e eu vou crescer. E o que precisa comer pra crescer? Tudo que a gente bota. Crescer. Ops. Ops. Saúde. Tchau? Dá tchau. É hora de dar tchau. 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 Tchau.